E fala aí, aqui é o Agui e hoje vamos jogar Friday Night Funk Mod Melt Então, se ligue só, esse mod aqui é de Android otimizado E se liga só como é que você vai fazer pra jogar esse Melt aqui Vocês podem vir aqui no Mod História, certo? Pode tá vindo aqui no Mod História Então, se ligue só, aqui pra você jogar a wiki do Melt É o seguinte, você vai descer aqui, tá na segunda aqui Se caso, quando você entrar nessa wiki Pode ser que saia do jogo e não queira entrar mais, fique dando erro Você pode também tentar pelo Freeplay aqui, certo? Você pode vir aqui no Freeplay aqui, ó E pode tá tentando jogar do Melt aqui, certo? Então, bora lá testar essa wiki aí E 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 aí 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 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 GO!